O Pense Club vem tomando uma magnitude cada vez mais. Estamos aqui hoje com mais de mil lideranças do Cicobi, de todo o Brasil, o país todo aqui representado. E também estamos comemorando a marca de 100 bilhões de reais de ativos, uma marca, um divisor de águas na história do Cicobi, que a gente conseguiu com muito trabalho ao longo desses 20 e poucos anos. Temos várias salas de aulas aqui, onde são apresentadas as novas tecnologias, o que a gente vem produzindo dentro da nossa área de TI, da nossa área administrativa, da nossa universidade. São cursos, pequenas pilas que o pessoal vem aprendendo, vem ouvindo, e isso vai harmonizando e levando cada vez mais a nossa tecnologia de uma maneira uniforme para todo o Brasil. Um, dois, três... Oeste Colo em meio! Ocolando's Co-Operative indicates como nós trabalhamos juntos. O Colo em meio do Brasil, eles são mais claro do contra o colo e fator e novos supposeernamente. O seu trabalho é ganhar o suficiente para financiar a inovação e servir os clientes. Apenas se juntar, eles conseguem atingir a escala e poder utilizar seus recursos mais eficazmente. O Instituto Sicobi é uma realidade e ele vai ter uma função importantíssima no que nós fazemos, porque no nosso conjunto nós fazemos coisas extraordinárias no campo social, no campo do desenvolvimento humano, no apoio das nossas comunidades, mas nós temos uma dificuldade de fazer isso ser conhecido e reconhecido. Então o Instituto Sicobi entra nessa seara, organiza o que nós estamos fazendo e com certeza contribui para que o Sicobi seja cada vez mais associado à responsabilidade social, ao desenvolvimento de comunidades, ao desenvolvimento de pessoas. Oi, Leandro Karnal, falando sobre valor e estratégia, porque vivemos uma época de crise, de incerteza, de mudança, um mundo líquido, um mundo onde a crise financeira se alia, a crise política. Logo, mais do que nunca, precisamos ter muita clareza. O que é valor? O que de fato orienta suas ações? E qual a estratégia, ou seja, qual a capacidade de se antecipar aquilo que nós temos pela frente, que o futuro chegará para todo mundo? Bom, amigos, eu tenho a honra e o privilégio de vestir a camisa hoje do Pense Sicobi em 2018, com o tema, o propósito nos une e a colaboração nos move. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de entender que o meu propósito, o meu endereço de vida era usar o meu trabalho em benefício para o próximo. Então existe uma afinidade, uma convergência interessante no meu propósito de vida com o do Sicobi. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui hoje dividindo a minha história e entendendo que a gente está olhando para o mesmo norte. Parabéns a vocês do Sicobi. Bom, dizer da satisfação de poder estar aqui fazendo parte desse evento incrível, um evento que acontece de dois em dois anos, esse fortalecimento do Sicobi, né? Esse fortalecimento do cooperativismo que é super importante para a gente, né? O cooperativismo de crédito e que tem dado muito certo de dez anos para cá principalmente. Eu queria agradecê-los pelo carinho, pela recepção e dizer que é uma honra poder trazer um pouco da minha história. São 32 anos de carreira e que a gente possa, através desse repertório que a gente reservou, retribuir uma parcelazinha desse carinho e dessa consideração de vocês. Sicobi, faça parte! Música E aí Música Obrigado.